E aí gente, bom dia, bom dia, 11 horas 52 minutos, 37 graus, sexta-feira 13 de setembro de 2024 Estamos se aproximando aqui já de Paraíso do Tocantins, BR-153, sentido sul gente, sentido sul O alho d'água aqui É, e hoje vamos passar aí Paraíso de dia, né? De dia, geralmente a gente pernoita aqui, né? No Paraíso, no posto Marajó, né? Que tá logo ali na frente Hoje vamos poder mostrar para vocês a cidade de dia, né? Agradeço a paciência de vocês Porque a gente quer mostrar a cidade durante o dia, mas não dá certo, né? Não dá certo, aí a gente passa às vezes a noite Chega à noite Esses dias que eu vim de Confresa, outra viagem Falei, não, hoje eu vou chegar cedo lá, vou conseguir mostrar a cidade E não deu certo não, né? Demorei lá, me enrolei na balsa, lá demorou para sair a balsa e tal E a gente acabou chegando aqui à noite Isso aí, hoje vamos... Mas hoje deu certo, né? Hoje vamos passar durante o dia Estamos passando, né? Já estamos aqui no perímetro urbano Puxando aqui uma filinha Vamos ver se o povo aqui vai parar no posto Vamos ver se eu vou almoçar mais para frente, gente Não vou parar aqui no... No Marajó aqui hoje, não BR 153 KM 492 Posto Marajó 1 Aqui de Paraíso Esse posto aqui, ó À esquerda, né? O posto Marajó 1 Que a gente geralmente pernoita, gente Vou ver se eu deixo no card aí Os vídeos aí da gente chegando aqui Né? Os vídeos que a gente chegando aqui, eu saindo Aqui que a gente faz o pernoite No Paraíso 1 aqui, né? Marajó, Paraíso 1 Posto bom de pernoitar Bom de parar Até ir a parar, almoçar aí Mas vou andar um pouquinho mais para frente Vamos ver se eu paro lá no restaurante Fazendinha Lá no 514 Beleza? Passar o Paraíso aqui Vamos parar lá na frente Lá porque Vou dar uma adiantadinha na viagem, né? Quanto, quanto também, né? Não é muito longe daqui, né? Daí uns 20km para frente Vamos ver se eu levo vocês até ali Vamos ver se eu levo vocês até aqui Eita, nós Olha o tanque lá Presto de parar, almoçar, hein? Ah, acho que ele viu um lugarzinho ali para encostar E acelerou para não perder, né? Aqui o posto Milena À direita Olha a poeira Aqui, gente, ó Vai para Caceara Aragua-Sema Quando a gente... Aqui à direita Quando a gente vem, né? De Santana do Araguaia pela Balsa Para... Por Caceara, né? Quem é que está acompanhando os vídeos aí, né? Vem sair aqui, gente Vem sair aqui Beleza? Sai aqui nesse trevo Tá bom A próxima vez que a gente for para aquele lado Daqui a gente vier ali Por Caceara, né? Pela Balsa Vou ver se eu mostro aqui A chegada aqui no Paraíso, né? Estou devendo esse vídeo para vocês, né? Porque daí a gente vem por dentro da cidade Ali pelo outro lado, né? Pelo lado... Sentido Caceara Vou sair aqui no 5.3 Beleza? Paraíso a 500 metros Paraíso, Palmas À direita Pela Balsa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Pau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se perceberam, a pista aqui, eu não lembro agora o certo aqui, quantos quilômetros que dá de reto aqui, mas é bastante Vai do Paraíso, eu acho que até Nova Rosalândia, por lá, sem uma curva sequer, só reto Estamos chegando já perto do restaurante Fazendinha, para ver se a gente achar o almoço, deixa eu dar a vez aqui para o colega passar aqui Porque parar com esses caras grudados, no traseiro da carreta da gente é complicado, né? Se dá sinal, o cara não vai, passa filho, passa filho Passa filho, que é melhor para você, vou parar ali Ah, meu Deus Agora que ele vai, já tem outro ultrapassando Ah, cavaleiro, é, cavaleiro Se atrapalharam tudo igual, não adiantou nada Eu dar a vez para os caras passarem Dá a vez para o Rodocaçamba vir, ele quase bateu no cavaleiro Ele tá doido Aí agora eu dei sinal para ele ir, ele ficou na dúvida de ir, não foi? Isso que é ruim a gente vai parar no acostamento assim, né? Na beira da pista ou num posto Dá a vez para os caras aí, ó, vai, vai que eu vou dobrar, vai, passa, passa O cara fica, 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 não passa, eu não entendo isso aí Aí quando você não vai parar, o cara vem e a gente passa Quando a pista é, quando ali é, quando é faixa contínua, né? Aí eles querem passar, não dá para entender isso aí Mas tudo bem Deixa eu dar uma, deixar alinhado aqui com o colega aqui do boiadeiro Aí fica mais fácil dele sair também, né? Beleza, gente? Vamos almoçar aqui então, restaurante Fazendinha MKM 514, BR53, Estado do Tocantins Oitava região 12 horas, 20 minutos, 38 graus Tá bom, pessoal? A gente volta então no próximo vídeo Agradecendo a todos aí Por acompanhar o canal Beleza? Vamos lá, hein? Sexta-feira hoje Vamos Dando continuidade aí Beleza? Deixa eu dar Deixa eu dar Deixa eu dar uma mensagem aqui Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos então A gente vai parar de almoçar agora, né? Já estamos parados, né? E a gente volta no próximo vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui!